Oi, 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 lobis, lobinhas, tudo bem? Bem, ontem vocês comentaram que sim pra gravar, pra mostrar como é que faz, então vamos lá. Deixa eu só entrar aqui no YouTube, que no YouTube é fácil. Hey, hey, hey! Aqui, ó, não tem aquele vídeo anterior que eu fiz ontem? Então, vocês apertam aqui. Aí tem aqui um link aqui na descrição. Não fui eu que fiz, tá? O negócio veio e disse que tem como transmitir ao vivo aqui. Tentei vários tipos, mas não deu. Vou tentar depois, de novo. Vocês entram aqui, até ela ficar branca, lógico. Nossa senhora, tá cheio de coisa aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Aí vocês vão no Mega. Mega, 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 Mega mesmo. Mega. No Mega. Vocês vão para carregar. Aí tá carregando. Vocês vão por Mega. No Xoromi. Aí tá. Aí vai estar lá escrito. Gravador do Banquelo. Se não aparece a foto, tá? Mas estará aqui escrito gravador do Banquelo. Aí você faz o download. Faz o download. Deixa aqui. Pronto. Aí carregou. Aí você vem e aperta salvar aqui. Aí você quiser... Aí você confere aqui no salvar o download. Faz o download, quer dizer. Aí você aperta... Abre. Abre. Pronto. Aí você vem e faz instalar. E pronto. Entenderam? Só que eu já tenho o geogravador. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. E deixe o seu like. Eu vou tentar... Como é que faz life? Ver esse editor lindo maravilhoso. Se vocês conseguirem, por favor. Manda o vídeo. Como é que faz? Então... Beijos. Tchau, lobis e lobinhas. Tchau. Uau. Obrigado.